Neste vídeo aqui eu vou fazer uma comparação de dois livros de circuitos elétricos, esses dois aqui, vou comparar apenas dois para não ficar um vídeo muito longo, existem vários outros livros de circuitos que eu já abordei aqui no canal, você pode olhar aqui no card aqui em cima, a playlist, mas enfim, olha só, vou comparar este aqui, análise básica de circuitos para engenharia do Ewing e Neums e esse aqui do Alexander e Sadico, Fundamentos de Circuitos Elétricos. Já adianto aqui que não tem muito que eu vá comparar, muito assim que eu vá dizer que um é muito melhor que o outro, ou talvez até que seja indubitavelmente melhor, eu acredito que os dois sejam muito bons. Então, assim, naturalmente eu vou ficar do lado do livro que eu conheço há mais tempo. Então, se me falassem assim, ah, Nicolas, escolhe um dos dois, eu ia escolher esse aqui, o do Sadico, porque é o que eu conheço há mais tempo, estou mais acostumado. Mas antes que eu me esqueça, eu sou o Nicolas Uquil, eu sou professor aqui, ensino circuitos elétricos aqui no canal do Eletron, eu sou engenheiro eletrônico, por isso que essa é a minha formação, depois você pode se ver em outros vídeos aqui no canal, se você estiver chegando agora, de onde que eu brotei aqui na internet. Mas seja bem-vindo, se estiver chegando agora, já se inscreva e vamos continuar. Pois bem, este livro aqui, eu tenho ele há mais tempo e também conheço ele há mais tempo, desde que eu comecei a ensinar circuitos elétricos, quando estava ainda lá na faculdade, quando estava na faculdade como professor, né? Então, o que acontece? É um livro que eu estou mais acostumado com a forma de explicar, a formatação, eu acho melhor. Vou até me aproximar aqui em alguns momentos para mostrar mais de perto aqui. Sim, tem esse espaço aqui na lateral, para o livro trazer algumas observações, ou até para você fazer algumas anotações. Acostumado, na verdade, com o jeito com que os circuitos são diagramados, na parte de problemas para resolver, de exercícios para você resolver no final do capítulo. E aprendi muito com este livro aqui, com o outro do Nilson também, só que eu não vou falar dele aqui. Este outro aqui, eu conheço há menos tempo, só que já tive uma boa experiência com ele, e o pessoal fala bem dele. Ah, e antes de continuar, lembrando de outra coisa, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os meus links de afiliado na Amazon, para você poder fazer comparação de preço também, caso você queira adquirir, aí você pode comprar por lá também. Eu já vi pessoas comentando que ele tem uma didática melhor, algo do tipo, e eu acho essa questão de didática um pouco difícil de comparar, porque já tendo aprendido alguma coisa, digamos assim, de circuitos elétricos, já tenho estudado bastante, estando esse tempo todo ensinando, pego vários livros e, assim, vários eu consigo entender. Então, analisar com mais calma, você vai ver, ah, esse é mais didático, esse é menos didático, entendeu? Às vezes, uma pessoa que está mais iniciante, pode ter uma visão melhor de, ah, qual que gostou mais para ter um primeiro contato. Só que, apesar de eu falar tudo isso, pela forma com que este livro aqui apresenta o conteúdo, me parece que ele procura simplificar mais algumas coisas para que fique mais fácil digerir, digamos assim, para que o leitor mais iniciante tenha uma facilidade maior. isso se mostra bastante nos exemplos de aplicação, porque ele extrapola um pouco mais essa simplificação de algumas aplicações para ficar mais didático. Porque o que acontece? Para explicar alguma coisa, contextualizar, em uma matéria de engenharia, o professor pode tanto explicar em detalhes, assim, para ser bem preciso, só que aí fica uma explicação um pouco mais difícil, menos didática, ou ele pode dar uma simplificada para que os conceitos fiquem mais fáceis de serem abordados. Este livro aqui, ele prefere essa abordagem. Ele pega aqui alguns sistemas do mundo real para servir de exemplo de aplicação, aí ele simplifica mesmo, coloca os valores de resistor, capacitores simples assim, para poder te passar a ideia do que você precisa aprender naquele momento. Eu sempre lembro do exemplo que eu vi, não sei onde aqui, que ele falava que tinha um técnico, um engenheiro, um aluno de engenharia, num hospital, que tinha um aparelho que fazia um barulho, e ele estava lá doente, e ele levantou para consertar, que não sei o que, assim, uma situação muito fora da caixinha, para criar uma situação de que, ah, ele foi e levou um choque, aí calcula a corrente, que eles... Enfim, uma coisa assim que totalmente fora da realidade, a forma com que aconteceu, seria muito estranho se acontecesse na vida real, mas assim, ele não está nem aí. Ele pega e pega aquele problema de vida real e dá aquela simplificada necessária para te trazer algum conceito, e eu acho que é por isso que ele acaba recebendo esses elogios de uma didática maior. A forma... A formatação, digamos, melhor falando, dele também é muito boa aqui, você vê que ele adota esse procedimento de colocar esses tons de cinza aqui, para demarcar essas partes de exemplo de aplicação. E um design diferente, questão de costume, estou mais acostumado com esse aqui. Agora, a questão de... Ah, qual que é o conteúdo? O conteúdo... Ó, os títulos dos livros, eles podem te levar a conclusões um pouco diferentes do que se pretende, porque basicamente o conteúdo é o mesmo, desse livro aqui de circuitos elétricos, desse livro aqui, desse outro livro aqui, aí você vê pelo título, você pode achar que um tem mais algum... tem módulos, tem capítulos que o outro não tem, mas não muda tanto assim, ó, isso aqui é fundamento de circuitos elétricos, isso aqui é análise básica de circuitos elétricos, aí você pode pensar, ah, isso aqui é mais básico que isso aqui? Não, o conteúdo é basicamente o mesmo, é só a forma de apresentar que talvez ele consiga trazer de uma forma mais simples nisso aqui, mas não que isso aqui seja complicado, assim, eu aprendi bastante coisa nisso aqui, e não foi assim, ah, eu já sabia e eu revisei, não, muita coisa que eu aprendi mesmo aqui. Outro livro aqui, ó, por exemplo, Nilson, o nome do livro é circuitos elétricos e pronto, aí tem um livro do Dorf Svoboda, que ele, acho que ele tem uma fama mais de, ser um pouco mais difícil e tal, e o nome dele é o quê? Introdução a circuitos elétricos. Então, assim, basicamente o assunto é o mesmo, só muda mais a forma de abordar, aí vai ter algum tópico ou outro que um aborda colocando estrelinha para dizer que não é tão necessário assim, outro vai trazer alguma coisa como curiosidade, mas basicamente é isso. Então, com qualquer um dos dois, eu acredito que se você se esforçar, você pode aprender bastante circuitos elétricos. Agora, um conceituado por didática, eu entendi por que que tem essa fama, é este aqui, mas não que este aqui deixe a desejar. Aí, uma outra análise que você pode fazer, uma outra comparação que você pode fazer, que eu não tenho como fazer, não tenho como comparar neste vídeo, é uma comparação de preço, porque eu não tenho como falar o preço aqui neste vídeo, porque o preço muda a cada dia. Então, visite o link aqui de afiliado para você ir para a página, aí você faz a sua comparação e se fizer sentido, se for algo que você estiver buscando para estudar no momento, aí você pode comprar algum deles, ou às vezes até os dois deles, eu, por exemplo, tenho os dois. Então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, de sei lá do que, e antes de finalizar, na verdade, eu peço comentários aqui, se você gosta de algum desses dois livros, qual que você prefere, se você gosta de outros livros de circuitos elétricos, outros livros de outras matérias de engenharia que você quer que eu fale a respeito. Então, coloque aqui nos comentários também, agradeço a atenção e agora sim, até o próximo vídeo.